Bem-vindo a Diamantina, uma cidade mineira que recebe esse nome, obviamente, porque foi a principal cidade para os diamantes no Ocidente. Vocês acreditam? Aqui em Minas Gerais, se não bastasse ouro preto para o ouro, Diamantina para a extração de diamantes, já situada no vale do Jequitinhonha. Atrás de mim, podemos observar a casa de uma das figuras mais importantes daqui, Chica da Silva. E nós vamos observar tudo isso e muito mais. Estamos agora aqui na igreja de Nossa Senhora do Carmo, mais especificamente da Ordem Terceira do Carmo, construída com exclusividade por João Fernandes, o contratador de diamantes aqui da cidade de Diamantina, casado com a ex-escrava Chica da Silva, alforreada por ele, em 25 de dezembro, ainda no século XVIII. Toda a igreja possui uma arquitetura barroca, à exceção da parte do couro, que já apresenta conteúdo artístico da época do rococó. A igreja repleta por ouro, por conta da abundância desse metal precioso, com destaque principal para o forro da nave, representando Elias, o profeta, em um carro de fogo. Este órgão atrás de mim, aqui nesta igreja, foi tocado por Lobo de Mesquita, um estudante de órgão e de música barroca, nascido na cidade de Serro, que ainda na época se chamava Arraial do Príncipe, e veio executar aqui muitas obras barrocas na igreja de Nossa Senhora do Carmo, aqui no Arraial do Tijuco, antigo nome da cidade de Diamantina. Destaque para as imagens portuguesas também do século XVIII. E uma curiosidade dessa igreja é que o campanário dela não se encontra em seu frontispício, como era costume neste século, mas sim aos fundos da igreja. Por quê? Talvez um capricho de Chica da Silva, que morava uma quadra daqui. Mas dizem que João Fernandes, o marido de Chica da Silva, que a alforriou, não teria feito o campanário por isso, mas por conta de um outro pedido que ela teria feito. O barulho, de fato, não iria importunar Chica da Silva se o campanário estivesse na frente, mas porque os povos escravizados não podiam ingressar na igreja, em qualquer igreja, quando os sinos estivessem em seu frontispício, pois os povos escravizados não podiam passar por baixo dos sinos. Por conta disso, colocar o sino ao fundo possibilitaria o ingresso desses povos, dessas pessoas, na igreja. Então, Chica da Silva teria, sim, escolhido, não por um capricho, mas sim para uma possibilidade de que os seus pudessem ingressar no templo religioso neste século XVIII. Atenção aos candelabros de pura prata, que valia mais que o ouro, e também aos lustres de cristais da Boêmia. Atenção ao forro da nave Mor, representando Nossa Senhora do Carmo entregando o escapulário a São Simão Stock, infelizmente muito oxidado. Então, vamos lá, o meu apelo ao patrimônio histórico-cultural que mantém aqui as verbas dessa igreja. precisa de uma restauração urgentemente, está muito oxidado, não dá para distinguir quase nada. Um leigo não consegue compreender qual é o tema aqui tratado. Então, é o meu apelo, porque está numa precariedade total. Maturato aqui em Diamantina, para você que gosta de cortes de carne especiais. Em Minas Gerais, não é só a terra do leite, a terra do doce de leite e da cachaça, é também, atualmente, a terra dos vinhos, principalmente da uva cirrá. Por ser uma região aqui em Diamantina cheia de pedras, esta uva se desenvolveu e Diamantina produz vinhos muito conceituados atualmente. Principalmente a quinta do Campo Alegre, com o rótulo ilustrando grandes igrejas, grandes locais turísticos da cidade de Diamantina. Eu indico a você que gostaria de conhecer um vinho mineiro da uva cirrá, esta opção. Bem condimentado, com fundo de pimenta preta. Classificação excelente. Estamos agora no interior da Catedral Metropolitana de Diamantina, que é dedicada a Santo Antônio, Santo Casamenteiro. Aqui, nesse exato local, existia, tempos atrás, uma igreja do século XVIII, que foi completamente destruída, restando apenas dois de seus altares originais, que são estes ao meu lado, já no estilo joanino do barroco. Ou seja, com várias referências, inclusive, as colunas, que são tortas de bernine, com temas relacionados a parreiras, e com um leve brilho sobre a madeira. A igreja atual foi construída na década de 1930, e, para preservar um pouco da memória da antiga igreja de Santo Antônio, e inseriram aqui, nela, os dois altares remanescentes no estilo. A atual igreja, ela apresenta o estilo neoclássico, e o seu interior é todo pintado em branco. Seu frontispício possui muitas cornijas e também uma bela fachada no estilo neoclássico. Ao meu lado, vemos os dois sinos, réplicas dos originais, ainda do século XVIII. Bem-vindos, meus amigos, à Rua da Quitanda, a rua mais tradicional da cidade de Diamantina. Quitanda é uma palavra de origem africana, que representa para eles algo que representa diferentemente aos mineiros. Para os mineiros, Quitanda é tudo aquilo que faz parte do café da manhã, à exceção do pão. E aqui, Rua da Quitanda, muito tradicional nesta cidade. Aqui se localizam principalmente os grandes bares, restaurantes. No momento da noite, é um lugar frequentado por jovens. Muito interessante esta ladeira conhecida como Quitanda. Destaque para a casa do Muxarabie. O que é isso? É uma treliça colocada na porta, na sacada, no balcão, para que a pessoa que está dentro da casa possa ver o movimento da rua sem ser notada. Quem está na rua não enxerga quem está dentro. E curioso porque esse Muxarabie é o mais antigo do Brasil, de influência árabe. Ainda hoje preservado originalmente aqui, na Rua da Quitanda. A cidade de Diamantina é rodeada por duas cadeias montanhosas. A principal delas é a Serra do Espinhaço. E a outra é a Serra dos Cristais, que está atrás de mim. Muito parecida com a Serra de São José, em Tiradentes. Os diamantes cintilavam por toda essa região. Uma região com uma serra mística. Atrás de mim, encontramos o belo templo, a igreja de Nossa Senhora do Amparo. Uma igreja dedicada aos mulatos, também construída no século XVIII. A torre era feita de pedra, ruiu com o passar do tempo e no século XIX foi reconstruída. Uma joia que há dentro desse templo é o presépio, feito com mais de 200 conchas. Um mini presépio. Uma obra de arte maravilhosa que é colocada dentro desse templo da frente. Tivemos o prazer de conhecer os trecinos do campanário da igreja de Nossa Senhora do Amparo. O maior deles foi forjado, inclusive, no estado de São Paulo, embora que seja Minas Gerais. O acesso até o campanário não é muito precário. Há uma grande possibilidade. E nós pudemos observar o bronze dos sinos, que estão em um estado de conservação normal. Não vou elogiar nem dizer que está mal cuidado. Foi muito bom poder conhecer essa igreja, que tem esse presépio maravilhoso. E a igreja em si é também uma pérola aqui de diamantina. Atrás de mim, mercado dos tropeiros de diamantina. Ponto de trocas de comércio intenso no século XVIII e XIX. O prédio é feito de pau a pique, taipa de pilão. E muito interessante notar que ainda hoje produtos típicos são aqui vendidos. Atenção às estacas de madeira antes de chegar ao prédio, que mostram que as mulas e os cavalos eram amarrados nesses lugares para que as pessoas pudessem, com calma, apreciar todos os produtos vendidos ali. Agora, estamos na igreja de São Francisco de Assis, aqui em diamantina. Uma igreja já no estilo rococó. Atenção, principalmente a pintura da Capela Amor, muito bem feita, retratando a Virgem. E todos os altares aqui são folhados também a ouro. Destaque principal nessa igreja para o seu frontão, já no estilo rococó, e a torre da igreja, que nos permite uma vista muito bonita da cidade de Diamantina. Uma igreja, embora seja São Francisco Santo da simplicidade e humildade, era aqui na cidade uma das igrejas dos mais ricos. Igreja frequentada apenas pela elite. Uma imagem que nos atende a curiosidade aqui na igreja de São Francisco é esta aqui. Cristo carregando a cruz no estilo de roca, só as extremidades são feitas como de pessoas. Dentro é um maquinário de madeira, um mansebo, usado na Sexta-feira Santa. Então, esse Cristo vai percorrendo a cidade de Diamantina ao longo das passagens, durante a Via Sacra, e ele muda de posição, braços para cima, braços para baixo, pernas de um lado, cruz de outro, atendendo as necessidades de acordo com cada uma dessas estações das passagens da Sexta-feira Santa. Ele está sobre um andor, um andor com roxo, que para a igreja católica é uma cor que simboliza o luto da Sexta-feira Santa. Embora João Fernandes, o contratador de diamantes, tenha financiado a construção da igreja de Nossa Senhora do Carmo, até a igreja que ele frequentava com Chica da Silva, sua escrava, ex-escrava alforreada, ela e os familiares de seu marido estão enterrados aqui, no jazigo perpétuo da família do João Pio Fernandes, ou seja, na igreja de São Francisco de Assis. Ele está enterrado aqui, seus restos mortais, e da família de João Fernandes, esse contratador tão importante para a história de Diamantina e até mesmo do Brasil. Eu que já subi em todas as torres do mundo, digo a vocês que a torre dessa igreja de Diamantina, que é de São Francisco de Assis, o acesso é muito bom até para os idosos e para aqueles que têm alguma dificuldade motora, porque é tudo cimentado, a volta tem apoios e tem corre-mãos, muito melhor do que o Vaticano, muito melhor do que a torre da Catedral de Colônia. Por exemplo, mantendo a tradição da família Gonçalves, que os seus integrantes, além de um padre, batiam o sino da igreja de socorro, eu farei essa proeza aqui autorizada pelo padre. Vamos lá! Um, dois, três! Vamos lá! Como diria o meu amigo Eduardo Schuei, observai o sino de bronze, datando da época da igreja. Muito interessante, com esse pêndulo pesadíssimo, e é uma vista privilegiada aqui do campanário da igreja de São Francisco de Assis. Cinegrafista, sem tropeçar aqui nessas cordas, venha filmar esta bela visão. Sem tropeçar, hein? Vamos! Pessoal, com exclusividade, mostrando aqui o relógio da torre da igreja de São Francisco de Assis. Vocês podem ver aqui o cabo que bate no sino, e aqui o maquinário, muito bem preservado, ainda em funcionamento do relógio. Muito interessante o mecanismo. Observai o menor dos sinos. Outro produtor aqui de diamantina, eu indico a você, Quinta d'Alba, um Sauvignon Blanc, uma uva muito boa, principalmente para esse solo. Impressionante Minas Gerais produzindo esses vinhos. Outro produtor do que o que nós tomamos tinto. Agora Sauvignon Blanc, aqui no relicário em diamantina, você vai encontrar. Vamos prová-lo, para dar a nossa classificação. extremamente frutado, com tons de frutas tropicais, dentre elas, muito abacaxi, maracujá, classificação excelente. Talvez um dos pontos mais interessantes de diamantina, o famoso passadiço da Casa da Glória. Esse passadiço foi construído no século XVIII, para ligar os dois edifícios, um de cada lado da rua. Um deles era uma casa de superintendência de diamantes, o outro um orfanato. foi transformado este orfanato em um rígido colégio de meninas. E, adquirindo o prédio do lado, o próprio colégio decidiu construir o passadiço, fazendo com que as meninas que ali estudavam não tivessem contato com os estudantes fora, que estavam na rua. Então, as meninas atravessavam de um lado para o outro, sem precisarem necessariamente atravessar a rua, já que era um colégio muito rígido. E, interessante que o passadiço é feito de madeira, muito bonito, uma bela obra de arte, e também que você pode observar aqui em Diamantina. Diamantina também é a cidade do famoso JK. Juscelino Kubitschek, que aqui nasceu, não morava nesta residência, quando criança, mas durante a adolescência, aqui viveu com a sua irmã e a sua mãe. A casa guarda alguns objetos pessoais de Juscelino, como seus livros, sua escrivaninha de estudo, a cama em que dormia, e nada além de recordações remotas deste presidente muito importante para a história do nosso país. Vale a pena conhecer, mas o acervo é muito restrito. Vou ter que revelar a todos. O quinto é o quinto das maravilhas, porque é simplesmente a melhor pizza que eu já comi na minha vida. Eu dizia que a melhor pizza que eu já comi é no Ciro, em Roma. Mas olha, o mineiro faz pizza melhor que o italiano. E essa pizza é boa porque ela é uma fermentação natural, minha gente. O ingrediente usado, apenas 10% do fermento utilizado na pizza é o que este pessoal aí do quinto usa. Pedimos uma pizza quatro queijos, e o gorgonzola realmente foi um gorgonzola de qualidade. Não encheram a pizza de gorgonzola, deram um sabor muito bom. Então, classificação, viveu! No ano de 1861, foi construído um dos primeiros chafarizes aqui das cidades de Diamantina. O chafariz não tinha como objetivo apenas enfeitar, mas também abastecer a cidade com água limpa e pura. Ao lado do chafariz, nós percebemos um coxo, um bebedouro para os cavalos. Então, era apartado a parte em que as pessoas pegavam água da parte que os cavalos com as charretes bebiam diretamente no chafariz. Cada um desses rostos são chamados de carrancas e lembram muitas pessoas que nós conhecemos na nossa região, na cidade de Socorro, que eu não vou poder falar o nome, mas vocês podem pensar à vontade quem são cada uma delas. Pessoal, aqui em Diamantina, é muito comum você andando pelos becos que compõem o centro da cidade que você encontre grupos, pessoas tocando músicas com instrumentos típicos aqui da região e porque, sim, Diamantina é uma cidade também voltada à música. Então, aproveite! E agora, fechando com chave de ouro aqui na ladeira da Quitanda, em Diamantina, um La Blanca, da Quinta do Monte, do Campo Alegre. Outro vinho feito aqui em Diamantina, só que agora branco. Já tomamos o tinto, o rosê e agora é hora de finalizar com um bom branco em outro dia. Classificação excelente! Eu falei que era para fechar com chave de ouro, mas o Dindon Lee, aqui também de Diamantina, vem o rosê com o Sirrapi Nonoá. Olha, é o melhor vinho que a gente tomou na cidade. Para um rosê nacional, classificação de vinho. E aí o Legenda Adriana Zanotto